Toma cuidado, mulher As canelas de fora e as pernas quase nuam E atrás dela vai andando sabidão Chega, bota, cadolhão Querendo ver o fim da rua E atrás dela vai andando sabidão Chega, bota, cadolhão Querendo ver o fim da rua Toma cuidado, mulher Toma cuidado, mulher Toma cuidado, mulher Toma cuidado, minha flor Toma cuidado, que esse vento é muito forte E pode, tua saia, levantar Toma cuidado, que esse vento é muito forte E pode, tua saia, levantar Antigamente, mulher tinha mais respeito Ela procurava jeito Quando ia se sentar Mas hoje em dia, a bossa nova já chegou E só por causa do calor Sentar com a perna lá e cá Mas hoje em dia, a bossa nova já chegou E só por causa do calor Sentar com a perna lá e cá Toma cuidado, mulher Toma cuidado, mulher Toma cuidado, mulher Toma cuidado, que esse vento é muito forte E pode, tua saia, levantar Ai, papai Toma cuidado, que esse vento é muito forte E pode, tua saia, levantar Toma cuidado, que esse vento é muito forte Toma cuidado, mulher Toma cuidado, que esse vento é muito forte E pode, tua saia, levantar A mocinha de hoje é transeada até o pé Quando arranja um namorado Ele já sabe ela quem é E quando chega o dia do casamento Sem nenhum acanhamento Casa e batiz o bebê E quando chega o dia do casamento Sem nenhum acanhamento Casa e batiz o bebê Toma cuidado, mulher Toma cuidado, mulher Toma cuidado, que esse vento é muito forte Cuidado, Antônio E pode, tu assixo e levantar Toma cuidado, que esse vento é muito forte E pode, tua saia, levantar Toma cuidado, que esse vento é muito forte Toma cuidado, que esse vento é muito forte Obrigado.